Oi, oi gente! Eu aqui de novo, no mesmo dia, fazendo dois vídeos pra vocês. Quero agradecer já os inscritos que temos. Estamos aí com quase 50 inscritos. Peço a quem chegou no canal agora que se inscreva. Deixe sempre seu curtido, seu comentário. E hoje vamos fazer uma cestinha masculina. Vou fazer... Eu já comecei a fazer. Eu peguei um papel crepão fino. Não foi aquele que eu, naquele dia, tava boleando. Um papel crepão mais fino, azul. Porque será uma cesta masculina. Já tô aqui com a minha cola. Eu já tô terminando de colocar esse papel azul na cestinha. Esse papel de seda na cestinha. Tô terminando pra vocês. Daí depois eu vou colocar uma fita branca ao meio. A cola tá acabando. Tem que empurrar aqui com a mão mesmo. Mas vai dar certo. Eu vou fazer uma cestinha com produtos da Jequitia. Porque eu tô com um pouco de dificuldade em vender produtos da Jequitia. Então eu vou colocar esse perfume aqui, que é uma fragrância ótima. Do Luan Santana. Eu senti o cheiro muito bom. E vou colocar também sabonete da linha Sense. Eu já coloquei nesse plásticozinho, que fica mais legal. Sempre que eu vou colocar em presente sabonete, eu embrulho primeiro no papel filme. Então eu vou colocar três sabonetes, se der certo. Eu ainda vou analisar pra ver se der certo. Vou ali rapidinho pegar a fita branca. Volto já. Voltando aqui. Peguei já minha fita branca. Vou colocar o centro dessa cestinha. Que é uma cestinha em formato de coração. Então eu vou colocar aqui no centro. Pra ver se destaca um pouco. Então vou tá aqui colando com cola. Como vocês já viram. Eu fiz vídeo já com esse modelo de cestinha. Vou colocar a fita em todo ao redor dela. Será uma cesta masculina, como eu falei. Pra tentar vender no dia dos pais. Porque... Temos que tentar. Porque o dia dos pais ainda não é tão bom assim como o dia das mães. Então temos que tentar fazer alguma coisa de novidade. Pra ver se os presentes vai saindo. Então coloquei aqui ao centro da cesta todinho a fita branca. Eu acho que eu vou colocar um pedacinho azul. Pra ressaltar essa branca. Eu acho que fica mais legal. Eu vou pegar aqui um pedacinho de fita azul. Claro que eu não vou botar ela assim inteira. Eu vou cortar um pouquinho dela. Só mesmo pra dar um destaque. Então acho que eu vou cortar ela aqui ao meio. Pra ela ficar assim. Acho que fica legal. Vejam aí dando a opinião de vocês. O que vocês estão achando, viu? Do que eu tô fazendo. Vou colocar dessa maneira mesmo que eu falei. Mas vocês podem estar dando a opinião de vocês. Eu já tô com alguns presentes prontos pro dia dos pais. Comentem aí o que vocês já estão inventando pro dia dos pais. Se estão animadas. Se também vão tentar vender algum presente pro dia dos pais. Eu acho que a gente fazendo, divulgando. A gente tem muita chance de vender nossos presentes. E é isso que eu sempre faço. Eu faço a cestinha. E divulgo bastante na minha rede social. Boto nos status. Coloco nos stories do Facebook. Coloco também no Instagram. Quanto mais o pessoal vê, mais tem chance da gente fazer a venda. Coloquei aqui a fitinha por cima da branca. Eu acho que ficou legal. Aqui o perfume tem algum detalhe azul. Eu acho que vai combinar aí. Já tô com o meu lacinho pronto. Eu já coloquei um vídeo aí. Eu já fiz esses lacinhos hoje. Fiz bastante lacinho hoje. Eu vou dar uma paradinha pra ir pegar as folhas. Pra colocar aqui dentro. Voltando aqui. Já tô colocando esse papel dentro da cestinha. Porque ela leva muito papel. Então como eu não tenho tanto papel seda assim disponível. Eu coloco o mesmo papel de revista. Revista nova. Não é a que tá valendo. Mas é revistas recentes. Então ela não tem poeira. Ela tá limpinha. Porque sabemos que o papel seda é caro. Não dá pra a gente tá enchendo a cesta só de papel seda. Colocar só mais esse. Eu acho que vai ficar bom. Não sei se ficar baixo. Se os produtos ficarem muito baixos. Eu tenho que tirar e colocar mais papel e revista. Colocar aqui essa ceda branca. Porque eu não tenho ceda azul. Eu acho que ficaria legal. A cesta ou a ceda azul claro. Destacava um pouco. Mas como eu não tenho. Eu vou botar essa branca mesmo. Daí o sabonete vai ser branco. Não vai destacar tanto, né? Mas é assim. A gente sempre faz o que pode. Então eu vou colocar aqui meu perfume. Vou colocar aqui o sabonete. Eu acho que vai caber. Deixa eu ver. Um sabonete. Coloquei dois. Eu acho que eu vou ver se consigo colocar os três. Que aí vai ficar um presente todo. Todo com produtos da Jequiti. Ele ficou assim. Acho que tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Vocês me digam aí o que que vocês acharam da vontade desse presente. Eu acho que tá legal. Eu acho que eu tenho que colocar mais um pouco de seda aqui. Pra ver se segura esse sabonete. Pra ele não ficar. Ah, então eu tô aqui. Outro pedacinho de seda aqui. Vou recortar. Vou tentar colocar aqui do ladinho do sabonete. Pra... Pra eles não ficarem... É... Se movimentando. Pra ele ficar bem... Justinho dentro do... Da cestinha de coração. Tô colocando aqui também na lateral. Ela ficou assim dessa maneira. Eu acho que o papel seda azul claro. Combinaria bem mais. Mas é o que eu vou ter no momento. E é isso que eu... Não sei se eu coloco algum tag dentro. Algum cartãozinho dentro. Eu tenho aqui alguns cartãozinhos. Eu vou ver se eu acho um pra colocar. Deixa eu ver se eu acho que isso eu encontro. Algum cartãozinho. Prodigo os pais. Eu já devia ter separado. Pra não precisar. Tá procurando. Achei esse cartãozinho aqui. Vou colocar onde? Vou colocar aqui. Vou deixar o pé aqui. Pra me dar um pouco. E o sabonete. Eu posso deixar assim soltinho. Quando ele receber o presente. Ele já vai ver o cartãozinho. Vou colocar aqui no meu saquinho. Eu não sei exato a medida desse saquinho. Mas a cestinha eu falei pra vocês naquele dia é 20 por 20. 20 assim no comprimento. 20 também na largura. Pra quem quer tentar fazer do mesmo tamanho aí em casa, viu gente. Eu tô dizendo o tamanho pra caso vocês queiram fazer do mesmo jeito em casa. Então eu vou colocar aqui no meu laço. Então eu vou colocar aqui no meu lacinho. Essas pontinhas aqui sobram. Bicho, o cartão tá andando. Eu devia ter deixado preso mesmo no pé fundo. Deixa eu só dar uma paradinha pra dar uma amarradinha e volto já com o resultado pra vocês. Voltando aqui. Eu tô com uma pontinha de durex. Já prendendo essas pontinhas que sobram. Não é legal você deixar essas pontinhas sobrando. Fica feio. Então eu recomendo que vocês prendam com durex. Que vai ficar um presente mais legal. Vai ficar mais bonito. Vou pegar aqui outra pontinha de durex. Façam um presente pro dia dos pais que vocês vão vender. É a dica que eu dou. E mais uma vez, agradeço a quem tá chegando no canal. Realmente eu tô surpresa. Tava com 49 inscritos. Espero que quem chegue pra ver, que assista o vídeo completo. Se inscrevam, curtam. Deixem seus comentários. Que muita coisa eu tenho ainda pra ensinar pra vocês. Meu presente ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Façam também. Façam também. Essa cestinha, vocês gastam pouquíssimo nela. Porque como vocês sabem. São das caixas que a gente recebe nossos produtos. Então não sai caro pra vocês. Você vai gastar apenas com a fita. Com o papel de seda. E esses cartãozinhos pra você imprimir. É bem baratinho. Então façam que vocês vão vender bastante no Dia dos Pais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.